Tum tchá tchá, tum tchá tchá O DJ do baile é o rei da putaria O meu tabu sempre sumiu no outro dia O DJ do baile é o rei da putaria O meu tabu sempre sumiu no outro dia O MC Matheus te avisa Que tiranha nós comissais sem dar notícia O MC Matheus te avisa Que tiranha nós comissais sem dar notícia Nós é mídia, nós é mídia Que tiranha nós comissais sem dar notícia Nós é mídia, nós é mídia Que tiranha nós comissais sem dar notícia Pé de piroca de quatro, pé de piroca de frente Eu gozo na preliminar, é gostoso a foda da gente Pé de piroca de quatro, pé de piroca de frente Eu gozo na preliminar, é gostoso a foda da gente Meio sentando gostoso, nós avisa Meio sentando gostoso, nós avisa E piranha nós come e sai sem dar notícia Nós é mídia, nós é mídia E piranha nós come e sai sem dar notícia Nós é mídia, nós é mídia E piranha nós come e sai sem dar notícia O DJ do baile é o rei da putaria Comeu tua buceta e sumiu no outro dia O DJ do baile é o rei da putaria O meu tabu certo e sumiu no outro dia O MC Matheus, te avisa E piranha nós come e sai sem dar notícia O MC Matheus, te avisa E piranha nós come e sai sem dar notícia É de piroca de quatro, pé de piroca de quatro, pé de piroca de frente Mesmo sentando gostoso, nós avisa Mesmo sentando gostoso, nós avisa E piranha nós come e sai sem dar notícia Nós é mídia, nós é mídia E piranha nós come e sai sem dar notícia Nós é mídia, nós é mídia E piranha nós come e sai sem dar notícia O canal vai! Sou eu, porra! É o trem! Me pica! E piranha nós come e sai sem dar notícia E piranha nós come e sai sem dar notícia